Hoje eu tô aqui só pra trocar uma ideiazinha no início desse vídeo, esse vídeo aqui é um vídeo meio que de react, então eu não vou enrolar muito. Eu ia fazer até um vlog na real, mas eu não sou bom com isso de vlog, então eu decidi tá colocando tudo em um vídeo só, mais fácil pra mim. Bom, basicamente vocês viram aí que eu dei uma boa parada de postar Minecraft PVP aqui no canal. Meu conteúdo de, sei lá, 4, 5 anos atrás, até semana passada, era Minecraft. Na real eu dei uma pausinha nesse meio tempo pra tentar fazer conteúdo de Fortnite, acabei não dando certo, não gostei muito. Eu até abri depois um canal só pra isso, mas também parei porque, sei lá, não é muito meu estilo de vídeo gravar Fortnite. Mas enfim, muita gente tá vendo aí que eu só tô postando realidade virtual e tal e não tá entendendo. Eu não faço as paradas aqui nesse canal por número, tá ligado? Por dinheiro, por nada do tipo. Eu faço porque eu gosto e porque eu acredito que vai dar certo. Eu sempre botei muita fé na comunidade de PVP, na comunidade que eu participei do Minecraft, porque eu realmente acreditava naquilo e achava que um dia podia ser muito grande a comunidade. Talvez eu estava errado, talvez não. Vamos ver ainda, porque, né, ainda tem tempo aí pra crescer. Mas enfim, galera, eu tô postando bastante vídeo de realidade virtual nesse canal, porque também, assim como o Minecraft era algo que eu acreditava, o óculos e a realidade virtual, o conteúdo de realidade virtual é um conteúdo que eu acredito. Eu sei que meus números vão cair, eu sei que qualquer troca de conteúdo tem isso. A galera que gosta da troca de conteúdo e fala, caramba, conteúdo novo, continua, legal, e que vai me apoiar. E também tem aquela parcela que vai falar, nossa, que lixo, preferia antes, cadê o seu fake, meu Deus. E que, que, que... tá ligado? Bom, mas basicamente, eu vim aqui nesse início pra falar que eu vou continuar postando realidade virtual. Não precisa se desinscrever desse canal, porque eu tenho ideia de série, eu tenho ideia de vídeo que envolva o óculos e que envolva Minecraft PVP. Então, relaxa, mano. Mas pra você que realmente gosta muito dos meus vídeos de Minecraft, meus vídeos de PVP, eu vou estar recomendando pra vocês o canal que tá aí na descrição, o meu canal secundário, que lá eu tô postando vídeo igual eu postava aqui, tá ligado? Sei lá, um mês atrás. Que é jogando, sei lá, no Red Sky, jogando no Hypixel, trolando players, abusando. Coisa normal que eu já fazia, vai tá tudo lá no outro canal. Lembrando de novo, não é que aqui não vai nunca mais ter um vídeo de Minecraft, um vídeo abusando. Pode ter, mas vai envolver um pouquinho da realidade virtual, provavelmente. Mas enfim, galera, o vídeo de hoje eu vou estar reagindo aí, mano, ao Minecraft. Esse vídeo é de Minecraft, então por isso que eu decidi falar tudo que era sobre Minecraft nesse vídeo, pra não deixar os outros vídeos e nem precisar postar outro falando de Minecraft de novo. Mas enfim, hoje eu vou reagir aí a uns vídeos do YouTube mesmo, que são 360 e eu vou assistir pelo óculos. Eu achei uns vídeos da galera, tipo, andando de montanha-russa no Minecraft e tal. E é basicamente isso, mano. Não tenho muito o que dizer, se você gosta dos meus vídeos de um mês atrás, que era jogando Minecraft, tá tudo no meu canal da descrição, canal 2, sou fake 2. Enfim, vamos lá, chega de enrolação, vamos pra nossa... Montanha-russa? E vamos que vamos. Tá, beleza. Eu falei que ia ser um react, mas aconteceu um problema. Eu não consegui fazer rodar o vídeo do YouTube no meu óculos. Então o que eu decidi fazer? Eu mesmo baixei um mapa, um mapa de montanha-russa. E eu vou testar, vai ser basicamente a mesma coisa, tá ligado? Só que eu vou jogar mesmo Minecraft, eu não vou fazer um react, tá ligado? Mas enfim, esse daqui é When Pigs Fly. É uma montanha-russa, é um mapa que, pelo que eu vi, já é conhecido. Eu nunca joguei mapa de montanha-russa, mas parece que esse é o que mais tem download. Então a gente vai testar. Círculo de selfie. Eu não tava procurando por isso, mas eu gostei. Aí, ó, vamos tirar uma selfie. Ah não, eu tô de Steve. Tá, mas vou tirar uma selfie aqui, ó. É, eu na montanha-russa. Oi mãe, eu tô na TV. Tá, chega de palhaçada, chega de palhaçada. Pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, ok, 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 é pra esse lado, é pra esse lado? Fly, eu ia teixo, eu quero voar. Ai, tá batendo minha cabeça. Ai, 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 podia ter feito mais alto, hein, mano? Bati minha cabeça pra caralho ali. Beleza, agora, se eu já estiver pronto, é só pegar o Minecraft. Beleza. Ó o porco, oi porco. Tá, vamos ver aqui então. Ele tá falando alguma coisa aqui comigo, quem criou o mapa. Mas eu não ligo, eu tô aqui pra andar de carrinho. Como que entra? Aí, eba, entrei. E agora? E agora? Ai, meu Deus, tem TNT. Ai, ai. Ah, meu Deus. Ah, era pra ativar o carrinho. Ah, ah, ah. Pera, meu Deus, eu odeio velocidade, mano. Puta merda. Eu esqueci de avisar. Galera, eu tenho um sério problema com altura e velocidade. Pera aí, galera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, isso daqui tá muito ruim. Ai, 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 ai. Ai, 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 tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Beleza, beleza. Cobrinha maluca, cobrinha maluca. Ok, ok. Desce aqui. Mano, eu tenho um sério problema com velocidade e altura. E eu acho que uma montanha russa não foi a melhor ideia. Ó, e eu não quero ver ninguém me zoando aí não, hein. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, pra que tanta curva? Ai. Tá, eu não sei porque que tá dando essas paradinhas. Talvez é porque eu tô numa versão errada do mapa e aí isso tá acontecendo. Mas, enfim. Beleza. Calma. Tamo, tamo... Olha! Uma árvore. Ai, meu Deus. Agora vai subir, hein. Agora vai subir. Let's go. Ó, não quero ver ninguém me zoando. Eu sei que tem bastante gente aí que tem medo nada a ver. Medo de inseto. Medo de... Sei lá. Cachorro dos outros. Medo de... Então, eu não quero ver ninguém me zoando, hein. Só porque eu tenho medo de altura. Eu vou bater. Abriu. É mágica. Eba! Nossa, agora tá da hora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Oi, vaca. Oi, vaca. Pera. Ah, eu tô de lado. Ah, meu Deus. Pra que tanta curva? Ai, eu vou entrar. Ah! Ah! Ué? Não ultrapasse. Ué, e agora? Oh, eu escutei, hein. Eu escutei redstone. É o Vinícius 13. Meu Deus. Ai. Agora... Aê! Tô entrando. Falou. Eu tô numa caverna. Ó o carrinho. Meu Deus. Tá, sobe, sobe, sobe. Boa. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Tá, não dá tanto medo quanto eu achei que daria. Eu só não tô gostando dessas curvas aqui, ó. Mano, tem muita curva, mano. Tem muita curva, mano. Eu tô ficando louco. Meu VR tá travando, véi. Porque é muita curva. Ai, 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 ai. Ó lá. Ó lá. Ó lá. É 12 curvas em uma reta. Não faz sentido. Ó o rio de lava. Podia pular ali, né, véi? Pra acabar logo com isso. Meu Deus. É muita curva. Eu odeio curva. Nossa, que lindo. Estou passando debaixo de uma ponte. Eu acho que é uma ponte isso. Let's go. Let's go. Let's go. Nossa senhora. Ah, não. Agora vai dar medo. Puta merda. Ai, ai, ai. Ah! Que que é isso? Meu Deus. Eu caí de novo na montanha-russa. Holy. Que da hora. Nossa, minha barriga. Eu acho que eu fiz cocô. Pera. De novo curva. Para com curva. Pô, esse mapa seria muito bom se não tivesse tanta curva. Ó a curva. Ó a curva. Curva. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Ok. Tá ficando mais lento. Tá ficando lento. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Vamos entrar numa... E sair. Eu não... Por quê? Tá. Vambora. Vambora. Mano, tem um barco aqui do meu lado. Mano, é um navio. É o Titanic. Só que antes. Beleza, beleza, beleza. Muita curva, muita curva. Eu não... Ai. Muita curva, muita curva. Muita curva. Pera. Muita curva. É muita curva. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Eu tô chegando. Eu tô chegando, eu acho, no final. Eu não sei. Eu acho que eu tô, né? Não é possível. Eu já passei por aqui, ó. Aqui é lá. É o lugar que eu tava. Mano, que da hora, velho. É muita curva, cara. É muita curva. Eu não quero... Ai. Tá toda hora bugando o meu carrinho também. Por causa dessas curvas aí. Eba. Podia ser só assim, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Meu Deus. Tá, beleza. Eu vou entrar no bagulho? Aê. Debaixo. Uhul. Vambora. 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 Acabou. Ah. Ah. Não acredito. Enfim. Eu acho que essa foi minha experiência. Legal. Gostei até. Eu tenho um pouco de medo dessas fitas, mas isso daqui não foi tão ruim, não, hein? Tá. Aqui tem outras construções. Tem o... Ah. É um cruzeiro, mano. Que da hora. Olha. É o Titanic que eu falei que a gente passou. Aqui. Nossa, tem até um heliponto aqui. Os caras podem pousar de helicóptero dos céus e blá. Tá, deixa eu ver o que tem aqui embaixo. É, vou dar uma exploradinha aqui. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo. Mas se tiver curto, aí eu já ponho isso daqui também. Senão, eu tô fazendo só pra me divertir mesmo. Mas enfim. Ah. Eu acho que o vídeo foi esse, na real, né, mano? Foi da hora. Comenta o que vocês acharam. Comenta também, véi. O que vocês acham de eu trazer uns mapas aí? Tipo, pode ser mapa que a galera já tenha gravado e que seja famoso. Só que aí eu posso fazer na realidade virtual, tá ligado? Olha que da hora. Um quartinho aqui do... 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 Do navio. Nossa, mano. Aí você pega aqui. Acorda. Oi, vizinho. Aqui é outro quarto, né? Eu acho. Mas enfim. Aí você põe as mãozinhas aqui pra fora. Oi, gente. Oi, vizinho. Enfim. Eu acho que é isso, mano. Da hora demais. Gostei do mapa. É... Achei que eu ia ter mais medo, mas não tive. Esse mapa... Eu não sei porque ficou meio pesado. Eu acho que é porque eu abri ele na versão errada. Tipo, ele é de umas... Umas três ou quatro versões atrás. E eu abri, tipo, numa... Versões novas. Eu abri na 1.16.2. Então, talvez tenha sido por isso que ficou meio travando. Os próximos mapas, eu vou me ligar pra não fazer isso. Talvez fique um pouco ruim esse vídeo, mas... Tudo bem, né? É o canal do SoulFake, então qualquer vídeo é ruim. Mas enfim, galera. É isso. Deixa eu colocar aqui no GameMod. Comandos... GameMod Criativo. Beleza. Mas então, é isso, galera. Tamo junto. Valeu todo mundo que acompanhou. Ai, peraí que eu tenho que olhar pra cima pra voar. E é isso aí, mano. Comentem aí se vocês querem mais mapas. Eu gostei. Ó o porquinho ali, que bonito. E vamos finalizar de um jeito da hora aqui, ó. A gente pega... Faz o seguinte, ó. Pega aqui, ó. Isquerinho, TNTzinha. Cês já tão ligado, né, mano? Cês já tão ligado o que vai acontecer? Cês já tão ligado o que vai acontecer? Exatamente, galera. Nada. Não quebrem os mapas. Os donos do mapa ficam tristes. Tá bom? É isso. Valeu todo mundo. Tamo junto. Uma boa noite aí que já escureceu enquanto eu gravava. É nóis. Tamo junto. E tchau. Uhul. Tchau. 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 Tchau.